O moral dos industriais franceses melhorou em março comparativamente com o mês de fevereiro. De acordo com o Instituto Nacional da Estatística e de Estudos Económicos Gaulês, o indicador que mede o clima de negócios subiu de 93 para 96 pontos. O aumento era inesperado, economistas e analistas apontavam para o status quo em relação ao mês precedente.